E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que passaram o final de semana? Tudo jóia? Que legal! Pessoal, vamos pescar? Show de bola! Olha aqui ó, a minha ideia hoje pessoal é o seguinte ó, deixa eu mostrar pra vocês, nós vamos trabalhar essa isquinha aqui ó, Popperzinha da ProLine, certo? Muitas pescarias eu vou, eu nunca utilizo essa isca aqui, eu não sei porquê, eu acho ela tão simpática, tão bonitinha, mas é uma isca bem pequenininha ó, certo? Mas eu nunca tiro ela do estojo, não sei porquê, não sei, eu acho que talvez, sei lá, tem tantas opções também aí, mas eu gosto dessa isca, e hoje nós vamos usar essa isquinha aqui, tá bom? Olha aqui ó, Popperzinha, olha aqui ó, como é que ela é ó, bem bonitinha, eu vou deixar a descrição dela no vídeo aí pra vocês, tá bom? Nome, fabricante, a descrição, peso, tamanho, vou deixar na descrição pra vocês verem aí, tá bom? E vamos torcer pra gente ter uma captura com essa isca aqui, certo? Fica de olho no vídeo aí, tá bom? Ah, deixa eu não posso esquecer, se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, a gente tá sempre conectado com vocês, e a gente tá sempre respondendo, tá bom? A gente faz com muito amor, com muito carinho esses vídeos aí, além de gostar de pescar, tá bom? Ó, Popperzinha da ProLine, vamos pro vídeo, fica aí. Se grudou, hein? Que lindo bote que ela deu na Popperzinha, hein? Pena que ela errou, que pecado, que pecado, era bonito bote, hein? Mas ela voltou, ó lá, voltou, voltou, será que ela veio? Acho que ela escapou, tá aqui ó, olha aqui pessoal, olha, olha, olha o tamanho do bicho aqui na Popperzinha da ProLine, que que é isso, rapaz? Olha o tamanho dela, menor que a isca quase, mas tu vê que ela deu um bote, ó, ela deu um bote ali assim, ó, e eu pensei que ela tinha sumido, e ela deu o segundo, hein? E olha o tamanho que atrevimento, olha esse lago aí, ó, cheio de marrequinha aqui, ó, e aí embaixo que elas estão, hein? Vamos soltar ela, segura aí, olha aí pessoal, o tamanho da bitelinha, hein? Segura o dono aqui na Popperzinha da ProLine, que coisa, hein? Vamos mandar lá para a vida, olha ali, ó, olha lá, olha o tamanho, olha o tamanho, vamos embora, vamos para a vida? Foi embora, isso aí pessoal, vamos seguir aí, vamos lá, segura, vamos lá, vamos lá pessoal, se a gente engata alguém aí. Popperzinha da ProLine, fazia muito tempo que eu não pegava um peixe com essa isca aqui, hein? Olha ali, se grudou, que coisa linda, que bote lindo, essa aqui não era do mesmo tamanho? Ah, não era, essa aqui não era, que coisa linda, que bote bonito que levou a Popperzinha, foi só eu falar que não estava pegando nada com ela, e olha aí, e olha aí o que aconteceu, vamos fazer, vamos fazer esse costeado de novo aqui, vamos ver se não vai entrar ninguém aqui, segura, vamos ver, vamos ver, Popperzinha vindo lá, bem rente ao costeado ali, ó, ó lá, viu como tinha? Deu um bote já lá, ó, tô falando, tô falando, esses bichos que ficam ali na beirada, ó, olha, tomou um bote ali, ó, tava bem quietinho ali embaixo, vocês viram? Ih, bicho enganado, cadioso, tava ali embaixo, mas errou feio o bote, errou feio, errou feio, pequena também, se fosse grana eu tinha errado, né, traída pequena, mas a gente não está aqui pelo tamanho, a gente quer ver a ação nessa isca aqui, né, graças a Deus conseguimos aí, né, pessoal, uma açãozinha nela, olha ali, ó, segundo bote, ó, ai, zá, que danada, eu já não sei se isso é bote, se isso é defesa, né, pode ser defesa também, porque eu não vi ela, ela indo em direção realmente a isca, né, vamos ver, entendeu, pode ser que seja uma defesa, seja gominho ali, alguma coisa, se ela está se defendendo, né, eu acho que se ela tivesse realmente com fome, eu acho que ela ia, ela ia acertar, esse bote ali, ó, ó, e veio, olha aqui, ó, e veio, tá aqui, ó, ó, tá aqui o bicho, tá aqui o bicho, vamos pegar, vamos pegar ela, que deitada nada, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, 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 aí, aqui o bicho, olha aqui ela, aqui está ela, pessoal, olha só, vou trazer pra cá para vocês verem, olha aí, ela foi realmente, virou do avesso aqui, foi na Popperzinha também, olha que lindinha, olha aí, está aí o bichinho, então tá bom, pessoal, está aí, mais um peixinho, olha aí, entendeu, linda, 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 pequena, mas mostrando aí, pessoal, mostrando a efetividade, olha, dessa isquinha, Popperzinha da ProLine na trailinha, tá bom, vamos soltar ela ali, vamos lá, opa, calma, 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 bebê, calma, bebê, não bobeia, não bobeia, vou te soltar, olha lá, vamos mandar para a vida, um, dois e foi-se embora para a vida, e vamos lá, pessoal, vamos tentar pegar mais uma aqui, nessa localidade, e o dia hoje é da Popperzinha, é essa isca aqui que nós estamos trabalhando hoje, certo? Vamos lá, a gente vai ter mais sorte aí de engatar mais alguém aqui, certo? Fica de olho, vamos lá. Isca de superfície, muito atrativa, uma isquinha bem pequenininha, não é uma isca grande, entendeu? Então, se nós pegarmos uma bocuda aí, provavelmente, vai encharutar na primeira, na primeira vai encharutar, não vai nem, não vai dar nem o segundo bote, vai ser no primeiro bote. A não ser que seja a treininha pequenininha, né? Nós já pegamos aí uma pequenininha, duas pequenininhas até. Olha lá, o que que eu falei, o que que eu falei para vocês? Errou feio o bote ali, olha lá, olha lá. Três bote, olha lá, vocês estão vendo isso, pessoal? Que bicho maluco, pessoal. Que bicho maluco, pessoal. Deu três bote na isca. O que que é isso, rapaz? Que bicho duro. Agora pegou, agora entrou, agora entrou, agora entrou. Vem, 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 vem. Olha ali, olha, o que que eu falei para vocês? O que que eu falei para vocês? Se ela pegar, o que que eu falei para vocês? Se ela pegar, ela vai, o que que ela vai fazer? Vai encharotar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que que ela fez? Botou quase inteira na boca. Tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo isso aí? Olha que coisa linda, olha aqui. Que coisa linda. O que que eu falei para vocês? Bicho doido, né? Vamos lá. Vamos soltar ela, tá? Eu dei uma olhadinha na câmera aqui, ver se tinha alguma coisa. Mas está tudo ok. Vamos soltar e vou mandar para a vida. Segura. Vai, pessoal. Vamos soltar ela, ó. Vamos tirar aqui. E ela já deu o show dela, certo? Já deu o showzinho dela. Vamos mandar para a vida. Popperzinha da ProLine trabalhou hoje, né? Olha ali, ó. Vamos mandar para a vida? Vamos lá? Vai embora. Eita, foi para a vida. É isso aí, pessoal. E vamos seguindo. Vamos lá. Será que a gente pega mais alguma aí? Com a Popperzinha da ProLine. É, é uma isquinha que está sempre na minha bolsa. Eu nunca uso quase. Uso muito pouco, hein? E olha aí. Está aí o resultado. O troço é doido. Olha lá. Tomou um bote lá adiante, ó. Estava embaixo da marrequinha ali, ó. Mas não encostou na isca. Mas nem chegou. Talvez esteja ali ainda, certo? Vamos de novo. Ai, ai, ai. Tem horas que vou te contar, né? Vamos lá. Isso não é hora de dar flecha aqui. Vamos ver se alguém vai enxergar ali, ó. Vamos ver. Fica de olho. Que o bote foi meio ronco grosso ali. Talvez seja um pouquinho maior. Ai, isso. Em cima da marrequinha. Vamos ver. Bem devagarinho, ó. Bem devagarinho. Vamos ver. Fica de olho. Nada. Nada. Mas tinha alguém ali. Que deu o bote. Ó. Vamos de novo. Passar por cima delas ali, ó. Fica de olho. Ó. Viu? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Olha ali, ó. Olha ali, ó. O que eu falei pra vocês? Olha aqui. Opa. Opa. Olha aqui. Opa. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Opa. Olha aí Que tal? Que tal, pessoal? Popperzinha da ProLine Hoje arregaçando Nas traíras, hein? Olha aí O outro é charutado, ó Que tal? Que tal, pessoal? Que tal? Trabalhou essa aqui hoje, hein? Olha aí Olha o lugar aí, ó Sensacional A pinhado de traíra Segura aí que vamos soltar ela Olha aí, pessoal Vamos aqui, ó Vamos tirar a isquinha Popperzinha da ProLine Trabalhou Hoje ela trabalhou Essa trabalhou hoje Calma, minha filha, calma aí Essa aqui hoje se puxou Olha aí, ó Essa isquinha aqui Trabalhou hoje Hein? Tu tá é doido Olha aí, ó Vamos soltar ela aqui, ó Olha aqui, ó Vamos soltar Vamos mandar pra vida Ah, que coisa linda Opa Aí, vamos ver Se ninguém vai chegar aí Vamos ver Nada Tá Pé de olho Entrou E não é que entrou E não é que entrou Olha aí E não é que entrou Meu Jesus do céu Mas essa isca aqui hoje Tá impossível Essa isca aqui hoje Tá impossível Troço de louco É uma traíra Atrás da outra, pessoal Coisa de louco O que tá fazendo Essa isca aqui hoje Eu não vou pegar com o Boga Porque ela tá relativamente pequena, tá? Mas olha aqui Olha aí, pessoal Olha aí Que coisa linda, né? A isquinha ali, ó E mais uma traíra Mais outro bote Um troço surreal A isquinha hoje trabalhando Vamos pra vida?